Música No vídeo anterior conhecemos a cidade de Mauaca, sua montanha multicolorida de Ornocal e o mirante Penha Blanca. Este vídeo é a continuação desse dia, onde fomos conhecer a Quebrada de Las Senhoritas na cidade de Uquia e depois partimos para Tilcara. A Quebrada de Las Senhoritas encontra-se a 9 km de Mauaca, no povoado de Uquia. Os ônibus saem de hora em hora da cidade de Mauaca ou também vocês podem ir de táxi. O povoado é muito pequeno e já na entrada tem uma feirinha local já esperando os turistas e o preço dessa feirinha eu lembro que era muito bom. Passando ali a feirinha tem tipo uma pracinha e em frente a essa pracinha tem uma igreja. Pausa para ver o japa quase caindo. Música Esta igreja é histórica e foi construída em 1691. E a maioria das casas são assim ó, bem simples e feitas de tijolo de barro. E há também um cemitério que a gente acabou não visitando. E passando aqui o cemitério começa a nossa caminhada aqui para chegar na Quebrada das Senhoritas. E só esse visual aqui da entrada já impressiona, né? E pegamos um ônibus agora em Mauaca. Dez minutos nós já chegamos aqui a Uquia, que é um outro povoado aqui bem pertinho. E a gente veio conferir aqui a Quebrada das Senhoritas. É um lugar muito bonito que a gente vai mostrar agora para vocês. Os locais contam uma lenda sobre a Quebrada das Senhoritas, que durante o Império Inca, saíram do Peru um grupo de Senhoritas que levavam grandes quantidades de ouro. Perseguidas pelos invasores espanhóis, fugiram para o sul, onde foram descobertas e se esconderam na Quebrada, que se encontra hoje atrás do povo de Uquia. Segundo a lenda, elas esconderam o ouro em algum lugar na Quebrada. Após isso, ofereceram suas vidas a Pachamama e a Mãe Terra formou esses picos de cores coloridas que se encontram na Quebrada das Senhoritas. O final da trilha é recompensado por uma impressionante vista de um conjunto de montanhas incrivelmente coloridas. Agora nós vamos descer aqui na Quebrada das Senhoritas. A subida é um pouquinho pesada. A gente demorou o quê? Uns 40, 50 minutos? Uma hora e pouco. Ah, é. Uma hora e pouco. A gente demorou mais ou menos uma hora, uma hora e meia para subir. A gente não contou bem. É bem cansativo, mas vale a pena. É muito bonito. Agora decida, vai que vai. Muito bonito, muito bonito. Grutas, cavernas, formações rochosas e montanhas fazem parte da Quebrada das Senhoritas. Os grandes cactos e a vegetação verde completam a paisagem. E voltamos para a cidade de Mawaka para a gente arrumar as nossas coisas e partir para Tio Cara. Mas antes a gente não poderia deixar de comer a última tortilha aqui em Mawaka. Aqui em Mawaka, porque vem mais tortilha por aí. Agora a gente vai comer aqui uma tortilha. A gente já comeu três ontem. É muito gostosa. E agora a gente vai comer mais duas. Vou comer de Ramon e Queso. Quase, quase, quase. Ramon e Queso. Sim. Então essa é minha. Minha é de Ramon e Queso e do Japa é de... Queso e Choco. Queso e Choco. Muito ricas. E é assado no carvão. Que delícia. Aqui em Mawaka para pegar o ônibus lá para Tio Cara. Está sendo assim, self-service. O motorista já está ali pegando as entradas. Para subir no ônibus, a gente mesmo que teve que abrir ali a porta, segurar e colocar as coisas dentro. Então cada um segura uma vez para o outro colocar a mochila e assim a gente está fazendo. As meninas ali, uma segurando para o outro colocar as traias aí dentro do ônibus e vamos embora. Acordamos cedo e já vamos começar a caminhada rumo à Garganta del Diablo. Um dos atrativos aqui da região. E é isso aí. Verdadeiro boliviano agora. Você quer saber de machucar o ralecoca? Também, só tirar tudo de ir para caminhar não é fácil. Galera, estamos indo em direção à Garganta del Diablo. Saímos da cidade de Tio Cara. Saímos da rua até o final da rua ali, a rua principal. Pegamos o caminho em direção à Garganta del Diablo. Chegamos em uma bifurcação. Para o lado direito, nós vamos para a trilha que vai caminhando. E para o lado esquerdo, para a galera que vai de carro. Então, agora vamos começar a trilha. Vamos ficar uma coquinha aí para pegar firme na caminhada. Estamos aqui no comecinho da trilha da Garganta del Diablo. E olha o visual desse lugar aqui. Bem no início da trilha já, um tremendo visual. Olha só, show de bola. A trilha, em sua maioria, é em Grimim. Possui mais ou menos 4 quilômetros. Onde percorremos pequenos caminhos com uma vista impressionante do vale ao redor. Aí a gente está aqui com um visual incrível. Um lugar lindo. As montanhas coloridas lá ao fundo. Tudo que a Mãe Natureza dá para a gente aqui de graça. Aí vem um pelotudo e escreve aqui na rocha. Seu pelotudo. 4 quilômetros depois, estamos chegando aqui à Garganta do Diablo. Garganta dele, Diablo. E uma tristeza aqui. A gente vê bastante lixo jogado aqui na borda. Olha só. Que lamentável. Pelotudo. Pelotudos. Mas fazer o quê? Olha que louco esse lugar. Uma cratera lá embaixo. Aqui. Se cair aqui, já deu. Nunca mais. Acabou a viagem. Já era. Nunca mais. Mas olha que lugar louco. Olha lá embaixo. A gente desce. Vai descer. Até ali. Já chegando aqui na entrada da Garganta del Diablo. Olha aqui o contraste. A casinha ainda feita de pedra e barro. Tijolo de barro. Ali em cima a gente tem já a placa solar. Para alimentar a casa. E ali ainda um fogão a barro. Um fogão não. Um forno a barro. Chegamos à entrada da Garganta del Diablo. Só está fervendo aqui. Está um calor agora. Então. Vou começar a descer aqui. A Garganta do Diablo. Garganta del Diablo. De Tio Cara. São 210 metros. Íngreme. A Patricia vai esperar ali. Não sei se ela vai descer ou não. Está ali sentada. São 50 pesos argentinos. Para entrar. E vamos lá. E olha o visual. Desse lugar. Visual das montanhas lá atrás. Muito bonito. Bora descer aí. A trilhazinha. 210 metros. O problema é voltar. Subidinha. Íngreme. Mas vamos lá. E a gente chega em uma bifurcação. De um lado está a cascada natural. E do outro lado o passeio del Canyon. O Canyon, né? Não sabia que tinha essa divisão. Então, na verdade, são duas trilhazinhas aí para fazer. Para o outro lado lá. Tem uma cachoeirinha. E para o outro lado está o Canyon aí. Da Garganta del Diablo. Bora lá. Para chegar lá na Garganta del Diablo. Tem que descer uma escadaria aqui. Tem um corribãozinho lá. E vamos embora. Lá para frente. Travessei ali pelo corredorzinho ali da Garganta del Diablo. E olha quem encontrei aqui. Está cortando o caminho ali pela trilha. Outra trilhazinha ali. Está aí a parte. E vamos descer mais um pouco. E olha o visual desse lugar, galera. Sensacional. Agora nós vamos lá ver a cascada natural. 600 metros daqui onde a gente está. De 15 a 20 minutos de caminhada. A gente veio lá da Garganta del Diablo. Depois de meia hora de caminhada. A gente chegou aqui nessa cascatinha. Uma cachoeirinha bonitinha. Olha esse visual pelo caminho é bonita também. Até que vale a pena. A gente vem aqui. Lugar bonito pra cacete. Daí o Felipe chama a foto. A galera toma o refri. Está todo mundo comendo. Os caras jogam a garrafa de plástico e deixam ali na frente da cachoeira. Como é que pode ficar de cara nesses caras aí. Ficou sem palavras. A gente vai levar embora e vai jogar no lixo aí. Lugar de lixo é no lixo. Lugar de lixo é no lixo. Paramos pra descansar aqui um pouquinho. Agora que a gente saiu ali da cascata. Agora a gente vai enfrentar de novo a subida. Vamos subir. Vamos subir por aqui. Para a escadinha. Até lá em cima. Mas depois é só descida até a cidade. Mais tranquilo. 4 quilômetros. É. 4 quilômetros. Mas é descida. O pior foi a subida. Matou um pouquinho. Vambora. Vai galera. Jogar de lixo é no lixo. Não faça igual as pessoas que vão por aí e deixam o lixo jogado no chão. E a sacola a gente aproveita. A sacola a gente aproveita pro outro. A gente tem que fazer uma corrente aí. Se cada passeio que a gente fizer aí, todo mundo levar um saquinho e recolher o lixo do caminho, a gente já vai ajudar bastante na natureza. Verdade. Vambora. Toda essa trilha que a gente fez aqui a pé, o pessoal tá subindo aqui a cavalo. Vocês sabem que a gente é contra qualquer tipo de exploração animal. Então a gente não curte. Se a gente... Ou a gente sobe a pé. E se você não pode subir a pé, você pega um táxi e vai até lá em cima de táxi. Você não precisa pegar um cavalo nesse sol quente pra subir 4 quilômetros de subida pro seu bem-estar. É o que a gente pensa, né? Mas cada um, cada um, né? Os cavalos sofrem, assim como sofrem em muitos lugares com charrete, né? Pra alegria aí de um pouquinho dos turistas, né? Então, você já sabe, a gente é contra. Estamos aqui num bar chamado El Fundito e vamos comer uma pizza e provar uma cervejinha diferente aqui em Tchucará. Então, a gente vai começar com essa salta negra. O bar tinha lá na frente várias opções de cervejas artesanais, mas a gente foi ver, não tem mais cerveja artesanal. O Pati tá tomando aí a salta negra porque tá frio hoje. E o bar é bem legal aqui, ó. A decoração aqui, ó. De times de futebol latinos. Tem uma Kombi lá dentro, lá na parte da cerveja artesanal. Vou mostrar daqui a pouco. Olha aqui, o som do bar é feito nessa Kombi aqui, ó. Olha que legal. Traseira da Kombi aqui. A parede que eu mostrei já pra vocês. E olha lá que legal. A gente tá aqui fora porque lá dentro a galera tá vendo o futebol, né? E tá cheio. Depois eu mostro um pouquinho lá dentro. Que é bem interessante esse barzinho aqui, bem gostoso. E acabou de chegar aqui a nossa pizza. Pedimos uma pizza de salame, tá bem bonita. Parece que tá bem saborosa. A gente tá tomando aqui a nossa cervejinha. E essa pizza custou 260 pesos. E no próximo vídeo, continuamos aqui na província de Ruhui. E vamos conhecer Purma Marca e também as Salinas Grandes. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.